Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos. Romanos 12, 1 Paulo exorta, ou melhor, é Deus que por intermédio de Paulo nos exorta, pois deseja ser mais amado que temido. Deus exorta-nos porque quer ser mais pai do que Senhor. Deus exorta-nos pela sua misericórdia para não ter de nos castigar com o seu rigor. Ouve como o Senhor exorta. Vede, vede em mim o vosso corpo, os vossos membros, o vosso coração, os vossos ossos, o vosso sangue. E se temeis o que é de Deus, porque não há mais o que também é vosso. Se fugis do Senhor, porque não recorreis ao Pai? Talvez vos perturbe a enormidade de meus sofrimentos causados por vós. Não tenhais medo. Esta cruz não me feriu a mim, mas feriu a morte. Estes cravos não me provocam dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor por vós. Estas chagas não me fazem soltar gemidos, mas os introduzem ainda mais intimamente em meu coração. O meu corpo, ao ser estirado na cruz, não aumenta o meu sofrimento, mas dilata os espaços do coração para vos acolher. Meu sangue não é uma perda para mim, mas é o preço do vosso resgate. Vim, depois, convertei-vos, e pelo menos assim experimentareis a bondade do Pai, que paga os males com o bem, as injúrias com o amor, tão grandes chagas com tamanha caridade. Ouçamos, porém, a insistência do apóstolo. Eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Romanos 12, 1 Pedindo deste modo, o apóstolo ergueu todos os seres humanos à dignidade sacerdotal, a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Ó inaudito mistério do sacerdócio cristão, em que o ser humano é para si mesmo vítima e sacerdote. O ser humano não precisa ir buscar fora de si a vítima que deve oferecer a Deus. Traz consigo e em si o que irá sacrificar a Deus. Permanecem intactos tanto a vítima como o sacerdote. A vítima é imolada, mas continua viva, e o sacerdote que oferece o sacrifício não pode matar a vítima. Admirável sacrifício em que o corpo é oferecido sem imolação e o sangue sem derramamento. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Irmãos, este sacrifício é imagem do sacrifício de Cristo, que para dar a vida ao mundo, imolou o seu corpo, permanecendo vivo. Na verdade, ele fez de seu corpo um sacrifício vivo, porque tendo morrido, continua vivo. Num sacrifício como este, a morte teve a sua parte, mas a vítima permanece. A vítima vive, enquanto a morte é castigada. Por isso, os mártires nascem com a morte, no fim da vida que começam a vivê-la. Com a sua imolação, revivem e brilham agora nos céus os que na terra eram tidos como mortos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo. É o que também cantava o profeta. Tu não quiseste nem vítima, nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Salmo 39, 7, Hebreus 10, 5 Ó homem, se tu sacrifício e sacerdote de Deus, não percas aquilo que te foi dado pelo poder do Senhor. Reveste-te com a túnica da santidade, singe-te com o síngulo da castidade. Seja Cristo o véu de proteção da tua cabeça. Que a cruz permaneça em tua fronte como defesa. Grava em teu peito o sinal da divina ciência. Eleva continuamente a tua oração como perfume de incenso. Empunha a espada do Espírito. Faz de teu coração um altar. E assim, com toda confiança, oferece teu corpo como vítima a Deus. Deus não quer a morte, mas a fé. Ele não tem sede do teu sangue, mas do teu sacrifício. Não se aplaca com a morte violenta, mas com a vontade generosa. Não se aplica com a vontade para mal a mente. Não se aplica com a morte, mas com a vontade era tranquilo enterro. Se tribunal emprega de Deus, prepáso el corpo o seu corpo. Obrigado.